Fabiana é duas caras, além de dar em cima do noivo da Vivi, dedurou a traição dela. Oi Camilo, tudo bem? A Vivi está saindo agora do estúdio, vai para o compromisso, ela não quis me levar, então eu resolvi te avisar, tá? Eu só estou falando isso porque eu gosto de você de uma maneira muito especial. E Camilo, que é investigador, não vai gostar nada dessa descoberta. Hoje, a dona do pedaço.